A Canelha 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 Música Música Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer como ditado Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão De dia é Maria, de noite é João O Sapatão está na moda O amor, do aplaude É um papel, um sucesso Vendo e fora do Brasil Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão De dia é Maria, de noite é João Que dia é Maria, de noite é João Que dia é Maria, de noite é João